Obrigado Amor, meu grande amor Não chegue na hora marcada Assim como as canções Como as paixões e as palavras Me veja nos seus olhos Na minha cara lavada Me venha sem saber Se sou fogo Ou se sou água Amor, meu grande amor Me chega assim bem Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Enquanto me tiver Que eu seja o último e o primeiro Amor, meu grande amor Me reconheça Pois tudo que eu peço é Meu calor Meu endereço A vida E quando eu te encontrar Meu grande amor Amor, meu grande amor Por favor Me reconheça Eu quero ouvir vocês Pois tudo que eu peço é Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor Amor, meu grande amor